Alô, estamos de volta aqui ao vivo para todo o Brasil, o programa Na Porteira da Fazenda, meu esporte bagajado aqui. Olha só, estamos aqui nessa noite super maravilhosa aqui na Casa de Monchou Taquiúte, número 190. Estamos aqui gravando hoje o programa Na Porteira da Fazenda para todo o Brasil. E eu vou chamar esse grande artista aqui, ele que está aí nas redes sociais, ele que já olha no YouTube, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, em todas as redes sociais. Mas ele que já passou lá no meu programa e vou trazer ele de volta mais uma vez, nosso amigo Bic Dantas, o pancadão do Brasil. É um prazer imenso estar aqui com você nessa noite maravilhosa. Você que, como eu disse o Baiano, tive um privilégio de participar lá do meu programa, aqui em Tapecerica da Serra. E olha só, foi um privilégio aqui no Rio Baiano, muito obrigado. O pessoal está curtindo pra caramba lá, em todas as redes sociais, no YouTube, o pessoal dos bairros onde a gente passa. Bic Dantas, fala aí dos seus projetos, da sua trajetória, da sua caminhada e do seu trabalho. Fica à vontade. Silvio Santos, muito feliz de estar aqui de volta no seu programa. Esse programa maravilhoso que representa nós artistas com chave de ouro. Agradecido pelo carinho. Manda um abraço pra minha amiga, uma cantora maravilhosa. Mary Lopes. Eu sou fã dessa menina, que canta muito. Uma grande compositora. E ela está com a música aí, falando da terra dela. Está estourada aí. Mary Lopes, né? E muito feliz aí, cara. Você é um cara que eu conheço há muito tempo. E feliz demais de você estar com esse programa diferente. Seu programa é diferente, tá? Já falei pra você. Obrigado. Agradecido, viu? Olha só, e você está convidado em todos os programas meus. A partir de hoje, você sabe que você é sempre privilegiado, né? Obrigado. Big Dantas, pra não falar muito, deixe aí suas redes sociais, telefone, seus contatos. Seu pessoal pode vir lá, seguir lá. Primeiro, eu quero mandar um abraço pra comunidade do Paraisópolis. Opa! Agradecido. Toda rapaziada da comunidade do Paraisópolis, por ter liberado, pra mim ter gravado o meu videoclipe, junto com o Beto, o Rei da Luxúria. E hoje, graças a Deus, está tocando em todo o Brasil. Agradecendo nosso amigo Bado Calboy, na comunidade do Paraisópolis. Alô, Calboy! É, estamos juntos aí, beleza? Falar em Paraisópolis, eu fiz a rádio há três anos lá, fiz a 87.5 FM, programa na Portilha da Fazenda. E hoje, estamos na TV para todo o Brasil. Isso aí. E nós ficamos privilegiados para todas as comunidades, todo São Paulo, todos os bairros. Na verdade, Big Dantas. Big Dantas, canta mais um aí, deixa o povo um pouquinho de quero mais. E bota o bumbu pra chameia e o cancão pra piar. Tamo junto. É nóis. Big Dantas, e daqui a pouquinho a volta. Simbora! É, Big Dantas! Forró do interior! É show! Vem comigo, vem! Vem, vem dessa forró, forró do interior, aqui é bom demais. Vem, a Loura e a Morena, remexe duas costas, quero ver como é que faz. Forró do interior, levantando o poeirão, aqui é o Big Dantas, o rei dos paredão. Vem, óifes da frente, ámila e sem mão. Rebola, 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 rebola. Rebola, rebola Vem, vem dessa porra, porra do interior Aqui é bom demais Vem, a loura e a morena, remexe gostosa Quero ver como é que vai Remexe, rebola Remexe, rebola gostosa Remexe, rebola, rebola Remexe, quebra, quebra Rebola, rebola, rebola Remexe, remexe, rebola Remexe, rebola gostosa Cheirosa O jeitinho que eu gosto Vem, vem dessa negadinha Com o Big Dantas Vem, é forra do interior É show Alô, campeão, ele é o maranhão É sucesso Remexe, rebola Cheirosa Big Dantas O Lambadão dos Paredões É show Essa música é pra minha loira e pra minhas moreninhas do meu Brasil Show, show, show Lambadão do Big Dantas, vai Oh, moreninha Oh, moreninha Oh, minha loirinha E vem aqui Dança a minha lampadinha Oh, minha loirinha Oh, minha moreninha E vem aqui Dança a minha lampadinha Mexe, mexe, mexe minha safadinha Mexe, mexe pinando a bundinha Mexe, mexe, mexe minha safadinha Mexe, mexe pinando a bundinha Desce devagar Mexe devagar O jeito que ela mexe Ela vai me acabar Mexe devagar Desce safadinha Mexe, mexe E pinando a bundinha, mulher Oh, moreninha Oh, minha loirinha E vem aqui Dança a minha lampadinha Oh, moreninha Oh, minha loirinha E vem aqui Dança a minha lampadinha Mexe devagar Mexe, mexe devagar Remexe gostosinha Você vai me acabar Mexe devagar Desce devagar O jeito que tu rebola Você vai me acabar Oh, oh, oh Big Dantas O Lambadão O Lambadão dos Paredões Oh, moreninha Oh, moreninha Oh, minha loirinha E vem aqui Dança a minha lampadinha Oh, minha loirinha Oh, minha loirinha Oh, minha moreninha Oh, minha moreninha E vem aqui Dança a minha lampadinha Mexe devagar Mexe devagar Mexe devagar O jeito que tu rebola Tu vai me acabar Mexe devagar Desce devagar Desce devagar O jeito que tu rebola Tu vai me acabar Oh, moreninha Oh, minha ruivinha E vem aqui E vem aqui E vem aqui Essa minha lampadinha Oh, minha loirinha Oh, minha moreninha Oh, minha moreninha E vem aqui Dança a minha E vem aqui E mexe devagar Quebra Quebra Ai, ai, ai Vai Mexe devagar E desce devagar O jeito que tu rebola Você vai me acabar